De que forma nós fomos designados para essa determinada parte do planeta em termos de população, em termos de paz, em termos de pessoas? Isto é, em termos de existência nesse planeta. E a outra pergunta é, o que novamente me faz acreditar em Deus? Quem é a pessoa que controla a nossa vida antes de nascermos e depois de nossa morte? Veja, você acredita em muitas coisas? Então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar, depois de morrer você estaria em algum outro lugar? Você acredita em tudo? Muitas suposições? Quando se tem tantas suposições, não há como se chegar à verdade, não é? Se você quiser chegar à verdade, a primeira coisa a fazer é não pressupor nada. Não é assim? Se você está interessado na verdade, se você está procurando a verdade, a verdade, isso significa que você não pressupôs nada, não é? Se você já tiver feito suas pressuposições, você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições. Isso não é buscar a verdade. Um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições. Ele está apenas observando. Nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? Você quer uma confirmação? Você está certo. Isso o tornou mais próximo? Se eu lhe disser que suas crenças estão certas, será que isso o aproxima mais da verdade? Aproxima? Você se sentirá melhor? Ah, ok, eu tinha razão. Mas nada se resolve, não é? A vida não se resolve, não é mesmo? Não. Portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada. Esse é o problema com os seres humanos. Eles querem estar certos o tempo todo. É o principal problema. Na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo. Eu estou certo, você está errado. Esse é o problema, não é? Não é verdade? O que eu acredito é o certo, o que você acredita é o errado. Não é essa a base de todos os problemas do mundo, seja dentro da família, ou na comunidade, ou no mundo, ou em qualquer lugar? Sim. Vamos eliminar esse problema um pouco? A primeira coisa que você precisa fazer é, afinal, isso são as suas crenças. E as suas crenças não são originais. Você recolhe pelo caminho, não é mesmo? O seu padre, ou mula, ou seu pai, ou sua mãe, alguém incutiu aquilo em você, não é assim? Foi incutido por alguém. Tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você. E eles trabalharam muito intensamente. Porque senão o negócio estaria em jogo. Portanto, o que você pressupõe, talvez não tenha nada a ver com a realidade. Agora, você está tentando entender algo que está além do físico, num contexto físico? Isso não vai funcionar. Você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial. Tal coisa não pode funcionar. Agora você quer medir a profundidade do oceano, mas você elevou uma escala de pés. Obviamente, você chegará a conclusões erradas, não é verdade? Se você quer medir a profundidade do oceano, a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento. Sim? Sim ou não? Essa é a primeira coisa. É tudo o que estou dizendo. Se você quer saber algo além do físico, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos cinco sentidos, que é capaz de perceber o que não é físico, somente então você perceberá. Caso contrário, só lhe resta acreditar ou não, não é mesmo? Se eu disser que, na verdade, Deus está no meu bolso, algumas pessoas poderão acreditar em mim. Isso é ridículo. Ah, não acreditamos nisso. Mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada, se você quiser, na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar, não é mesmo? Neste momento, Deus está no meu bolso. Essas pessoas acreditam em mim e aquelas pessoas não acreditam em mim. Essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? Aproximaram-se? Ou elas foram mais além? Não. Nada mudou, não é mesmo? Então, por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? Você deve aprimorar a sua percepção, porque somente pela percepção você saberá. Não tem outra maneira de saber, não é mesmo? Você só saberá de tudo quando você perceber. Até lá, você não sabe. Será que isso é uma realidade? Isso é uma realidade? As pessoas que não estão falando comigo, isso é uma realidade? Se você perceber, você saberá. Se você não perceber, você não saberá. Você não está disposto a admitir, eu não sei. Então, você acredita, não é mesmo? Se você está apenas tentando passar pela aprovação social, a crença é uma boa maneira de fazer isso. Mas se você quer realmente saber, então a crença não é uma boa maneira de fazer isso? A crença lhe dá confiança e tolos se tornando confiantes é perigoso. Você entende? Quando os idiotas se tornam muito confiantes, é muito, muito perigoso, não é mesmo? Você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes? Você já viu isso? Muita confiança? Porque quando você simplesmente acredita em algo, você terá muita confiança. Você não vai duvidar de nada porque você não se esforça para nada. Você tem 100% de certeza. Você não vê o George Bush como ele é confiante? Ele é bem confiante, não é? Ele não parece ser bem confiante? Muito confiante. Ele veio à Índia e declarou, eu sou uma pessoa que crê, uma pessoa que crê de verdade. Eu pensei, você não precisa dizer, acha que não podemos ver? Você deve ser uma pessoa que crê, caso contrário, não andaria às cegas perante as situações. Se você é uma pessoa com um bom senso, você olharia à sua volta, não é? Você iria ver o que está lá e o que não está lá. Por que você é uma pessoa que crê? Não apenas em Deus, mas em tantas outras coisas. A maneira mais sensata de começar a sua vida é o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Uma vez que você chegue a isso de forma sincera, você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia. Caso contrário, no momento em que você acredita, você fica estagnado. Crença é, na verdade, morte. Marx disse, é o ópio. A religião é o ópio. Porque ela coloca as pessoas para dormir, ele tem toda a razão. Ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? Não coloca? Dormir é confortável. O que há de errado nisso? Por que dormir? Por que você não morre? É ainda mais confortável, você sabia? Por que, de qualquer forma, você é uma pessoa que crê? Afinal, o seu Deus está esperando, por que você não vai? Sim, não é? Por que, de qualquer forma, você sabe que, quando morrer, você vai para Deus? Qual é o problema? Por que você está esperando, indo para esse hospital, toda essa bobagem, por que você não vai? Por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? Isso não está certo. Você não crê de verdade, não é mesmo? Agradecimentos a Deus. O seu avanço em direção a Deus. Por que você está adiando o seu avanço, e você não vai para o seu avanço em direção a Deus? É uma pessoa que se